Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de concurso sobre porcentagem. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Na loja de Mariana, determinado produto custava, no dia 1º de dezembro, R$ 500. No dia 15 desse mesmo mês, esse produto recebeu um acréscimo de 15% e no dia 26 recebeu um desconto de 20%. Considerando essa situação, assinale a alternativa correta. Aí você tem os itens. Muito bem! Vamos fazer uma análise do que aconteceu com o passar do tempo, com esse preço desse produto. Aí a gente vai poder julgar qual que é o item correto. Vamos lá? Muito bem! No começo, no dia 1º de dezembro, o produto custava ali R$ 500. Vamos anotar. No dia 1º de dezembro, o produto custava R$ 500. Mas e aí? O que aconteceu? No dia 15 desse mesmo mês, esse produto recebeu um acréscimo de 15%. Vamos agora ver qual passou a ser o preço desse produto no dia 15 de dezembro. No dia 15 de dezembro, o preço sofreu um acréscimo ali de 15%. Aí eu te pergunto, quanto é 15% de 500? Existem várias formas de fazer esse cálculo. A que eu acho mais fácil é essa daqui. Primeiro você calcula 10% de 500. Calcular 10% de 500 é muito fácil, é só pegar um décimo. É só dividir por 10. É como se a vírgula saísse daqui para cá. Então você determina que 10% de 500 é apenas 50. Aí fica muito fácil, porque se 10% de 500 é 50, então 5% de 500 é a metade de 50. Isto é, é 25. Aí você deve estar pensando, ah professor, mas você quer 15% de 500. Sim, é muito fácil. Se 10% de 500 é 50 e 5% de 500 é 25, para eu saber 15% de 500, basta eu somar 50 mais 25 e eu encontro 75. E aí, deu para entender? Calcular 10% de um valor é muito fácil. É só dividir esse valor por 10. 500 dividido por 10 é 50. Para calcular 5% de 500, então, eu dividi 50 por 2, porque 5% é a metade de 10% e a metade de 50 é 25. Aí, para calcular 15%, eu adicionei 50 mais 25 e encontrei 75. É claro que se essa maneira aqui para você ficou difícil, você pode multiplicar 15 vezes 500, pegar o resultado e dividir por 100. Você vai encontrar 75, ok? Bom, então, se o preço aqui do produto sofreu um aumento de 15%, ele sofreu um aumento de 75 reais. Ele passou a custar, então, 575 reais. Beleza? Deu para entender? Vamos em frente. Agora eu vou apagar isso aqui. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. Mas a história continua, né? No dia 26, o produto recebeu um desconto de 20%. Vamos anotar. No dia 26 de dezembro, o produto recebeu um desconto ali de 20%. Qual passou a ser o seu preço? Vamos determinar agora. Quanto será 20% de 575? Professor, eu não sei. Olha, a gente pode utilizar a mesma técnica. Vamos começar calculando. 10% de 575. É muito fácil. Basta imaginar que a vírgula está aqui ao final do número e deslocá-la uma casa para a esquerda. Assim, 10% de 575 é 57,5. Para calcular 10% de um valor, basta dividir esse valor por 10. E dividindo um número natural por 10, é muito fácil. Você imagina que a vírgula está ao final do número aqui. Aí você desloca a vírgula uma casa para a esquerda. Sendo assim, o resultado, neste caso, é 57,5. Professor, mas eu quero é 20% de 575. Beleza. Se você já sabe que 10% de 575 é 57,5, então, para calcular 20%, basta pegar o dobro desse valor aqui. Olha só. O dobro de 50 é 100. O dobro de 7,5 é 15. Então, o resultado vai ser 115. A gente pode dizer que 20% de 575 é 115. Se você precisar, verifique que 115 é, de fato, o dobro de 57,5. Outra maneira de fazer esse cálculo aqui, era você lembrar que 20% corresponde a 1 quinto. Então, bastaria ali dividir 575 por 5, você ia encontrar 115. É outra forma. Outra maneira de fazer, seria você multiplicar 20 vezes 575, pegar o resultado e dividir por 100. Você ia encontrar 115. Então, existem várias formas. Você pode deixar aí no seu comentário a explicação da forma que você prefere. Ok? Muito bem. A gente já viu que 20% de 575 é 115. Então, como houve aqui um desconto de 20%, agora a gente vai fazer uma subtração. Então, o preço que era 575, sofrendo um desconto de 20%, a gente tem que subtrair aqui 115. Aí, fazendo essa continha, a gente encontra 460. Então, no dia 26 de dezembro, o preço desse produto passou a ser de 460 reais. Deixa eu apagar essas coisinhas aqui. E agora, a gente já pode determinar qual o item correto. Vamos começar a analisar. O produto passou a custar 575 reais no dia 26? Falso. No dia 26, ele passou a custar 460 reais. O produto passou a custar 460 reais no dia 15? Falso. No dia 15, ele passou a custar 575 reais. Item C. O produto custava menos no dia 1º do que no dia 26? Falso. No dia 1º, ele custava 500. Ele custava, era mais, né? No dia 26, ele custava 460. Então, esse item é falso. No dia 26, o produto passou a custar o mesmo valor que no dia 1º? Não. O valor era diferente, era menor do que no dia 1º. Então, esse aqui é falso. A gente já sabe que o item correto vai ser o item E. Mas, vamos ler mesmo assim. No dia 26, o produto passou a custar menos que no dia 1º. Exatamente. No dia 26, ele passou a custar 460 reais, o que é menos que no dia 1º, quando ele custava 500 reais. Então, de fato, o item correto é o item E de elefante. Este vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você prefere resolver esse tipo de questão utilizando uma outra maneira, você pode deixar no seu comentário uma explicação do seu raciocínio. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!